Família, sejam bem-vindos ao Funk on the Beat Inevitável eu querer te evitar É a mesma coisa que bolar um fino e não querer fumar A nossa brisa é tipo queijo e goiabá de um sereno Na madrugada é levemente a molhar Nossas implicações, afirmações e discussões Tipo canções com o tão difícil de se alcançar Se eu falo fica, você diz que vai embora Eu falo, vai e você retorna, eu foda pra contrariar Maluca tem ciúmes até dar melhora Constantemente na bota, não me deixa respirar E no lugar das flores, eu te trouxe o flow Daqueles que você vai se identificar E pra falar do celular que tu jogou Na parede, a tela tricou por não querer te retornar E no lugar das flores, eu te trouxe o flow Daqueles que você vai se identificar Nossas implicações, afirmações e discussões Tipo canções com o tão difícil de se alcançar Se eu falo fica, você diz que vai embora Eu falo, vai e você retorna, eu foda pra contrariar E no lugar das flores, eu te trouxe o flow Daqueles que você vai se identificar E pra falar do celular que tu jogou na parede A tela tricou por não querer te retornar E no lugar das flores, eu te trouxe o flow Daqueles que você vai se identificar E pra falar do celular que tu jogou na parede A tela tricou por não querer te retornar Tá barulhando, daquele abraço apertadão Seu cheiro bom, fica só no moletom Dentro do carro, rolava uma competição Entre a Mary Jane e o perfume da mozão Tá barulhando, daquele abraço apertadão Seu cheiro bom, fica só no moletom Dentro do carro, rolava uma competição Entre a Mary Jane e o perfume da mozão Saí por aí sem rumo, só pensando nela Tão linda, tão minha e ao mesmo tempo distante Ela patricinha, eu pia da favela Mas nós se combina quando joga o chá na planta E que a porra dos opostos se atrai é quente E o banqueiro na tricara se amarra e me voada Nossos corpos não se encaixam perfeitamente Chegue, liga e fumaçada em cima da cama Antes que possam falar, fico de fora na pia Se pior é fato, que não vai surgir efeito E pra cada blá blá blá, um sorriso de irandia Quanto mais eu te com mais, eu te pego de cheiro Quanto mais eu te com mais, eu te pego de cheiro Que não vai surgir efeito Ó Que não vai surgir efeito Que não vai surgir efeito Que não vai surgir efeito Que não vai surgir efeito